Pense no valor tonal. Gente, o que é valor tonal? Primeiro, né? Não vou chegar, tipo, com os dois pés de voador aqui sem explicar pra vocês, sem vocês entenderem o que é a porra do valor tonal. Gente, pra quem não faz ideia do que é o valor tonal, o valor tonal é a diferença de tom de uma coisa e outra, tá? Tipo, olha aqui, vocês estão vendo esse negócio vermelho, essa luz vermelha aqui? Ó, bem aqui onde tá meu dedo, ela tá um vermelho claro. Aqui onde está o meu dedo, ela está vermelha, mas escura, é outro tom, tá? Então isso é um tom, isso é outro tom. Mesma coisa o azul, aqui é um tom, aqui é outro tom. Até o preto, ó, aqui é um tom. Aqui tá pegando mais luz, tá cinza, ó lá. Mas aqui em cima tá preto. Então isso é variação tonal, tá? É quando a coisa é da mesma cor, mas varia o tom. Matiz é quando varia a cor, muda a cor, tá? Variação tonal, valor tonal é quando muda o tom da coisa. A coisa ou vai ficando mais clara ou vai ficando mais escura, tá? Então, gente, por que eu tô dando essa dica aqui pra vocês? Porque, ai, mas a aula de hoje não era sobre linha? Era. É, não. Era, não. É. Só que às vezes a galera pensa que, ai, mas eu vim aqui pra saber sobre linha. Sim, só que se você fizer só linha, pensa numa coisa. Aqui nessa tela eu coloquei dois exemplos e agora eu vou explicar eles dois melhor pra vocês. Se você pensar só na linha, você não vai dar profundidade pro seu trabalho. E 90%, gente, principalmente quem quer viver de fine line, quem quer viver de floralzinho, presta atenção nessa dica, tá? 90% dos trabalhos que você vai fazer ao longo de toda a sua carreira vão precisar de sombra. Ai, mas eu vou fazer tal estilo. Não é preto e cinza, não é black and grey, não é realismo preto e cinza. Não interessa. 90% das tatuagens que você vai fazer, grava essa frase, tatua ela no seu braço. 90% das tatuagens que eu vou fazer ao longo de toda a minha carreira vão precisar de sombra, tá? Não interessa que tipo de sombra. Vão precisar de sombra. Por quê? A sombra, ela está presente nas nossas vidas o tempo inteiro. Ai, mas Renata, eu não faço nem ideia do que é sombra. Como é que é sombra? Eu não sei sombrear, eu não sou tatuadora, eu não sou desenhista. Entende, cara. Você nasceu vendo sombras. Você entende muito bem as sombras. Você só não percebeu que você intuitivamente lê as sombras o dia inteiro. Mas você tem que virar uma chavezinha na sua cabeça e perceber que as sombras existem e onde elas estão e podem ser colocadas para deixar melhor o seu trabalho e para deixar com volume as coisas que você faz. Porque se você faz uma coisa só de traço, ela fica plana, ela fica sem vida. Agora, se você coloca um pouquinho de sombra, essa coisa ganha vida, tá? Então, vocês estão vendo que aqui embaixo tem um quadrado branco, né? Que diz, dica 4, pense sempre no valor tonal. Atrás desse quadrado branco tem uma partezinha, um Lzinho cinza, né? Vocês estão vendo que tem um Lzinho cinza, assim? Embaixo do quadrado branco tem um Lzinho, assim, cinza. Que ele começa lá, né? Aqui nessa altura, mais ou menos. E aí ele vai até onde está o... Ele se esconde atrás do verde água que está aqui embaixo. Do turquesa, em redor a língua, que está aqui embaixo, né? Então, vocês conseguem perceber que esse quadradinho branco, ele está levemente saltado para frente. Por quê? Porque tem uma sombra atrás. Então, ele faz esse efeito aqui. Deixa eu fazer assim. Que nem assim, galera. Minhas duas mãos estão aqui. As duas estão mais ou menos com a mesma intensidade, né? No momento em que eu faço isso, olha o quanto de sombra a mão de trás está recebendo. E vocês conseguem ver que existe essa sombra? Vocês conseguem perceber que a mão fica mais escura? Então, sim, vocês têm a percepção da sombra. Vocês só não pararam para prestar atenção de onde ela está e para que ela existe, como é que ela funciona. Essa sombra, ela existe para vocês perceberem, visualmente, que esta minha mão está mais funda do que esta que está mais clara na frente. Porque o que está mais à frente recebe mais luz. Geralmente, costuma ser assim. Pode ser diferente? Pode. Mas, geralmente, o que está mais na frente costuma receber mais luz. Tá? E o que está mais atrás, geralmente, recebe menos luz. E aí, o que acontece? Aí, no quadradinho que diz, dica 4, pense sempre no valor tonal, tem mais à frente um quadradinho branco e mais atrás, um quadradinho ali que faz o L, né? Mais escurinho, ó, que nem mudou a cor da minha mão, que é exatamente a cor uma da outra. A sombra, uma mão na frente da outra, com a luz batendo nessa mão aqui, fez sombra nessa de trás aqui e vocês conseguiram entender que uma coisa está mais na frente que a outra. Vocês precisam ter essa percepção aberta, aflorada, para conseguir entender como colocar volume em um trabalho. E isso a gente vai adquirindo. A gente aprende igual a gente aprende a caminhar, a engatinhar, a escrever, a falar. Tudo isso a gente aprende e da mesma forma a gente aprende a perceber. Gente, é muito óbvio, né? Qualquer pessoa percebe que a folha está amassada. E por que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha desenhado na vida, mesmo que nunca tenha tatuado na vida, percebe que a folha está amassada? Porque o olho de vocês, desde pequenos, foi treinado para vocês perceberem que uma sombra faz determinado volume na coisa. Por que vocês percebem que a folha está amassada? A folha não é branca e ela virou cinza onde ela está amassada. Ela é branca. É uma folha branca. Vocês conseguem entender que é uma folha branca. Só que ela está amassada. Por quê? Porque aonde, tipo, a luz está batendo meio na diagonal nela. Então, aonde ela está levantadinha porque está amassada, ela está clara. E aonde ela está afundadinha porque amassou, ela deu uma escurecidinha. Ela fez sombra. Então, tudo que está assombriadinho é as partes que ficaram mais profundas da sombra. E vocês todos, mesmo não tendo noção nenhuma de preto e cinza, de realismo preto e cinza, de como tatuar, de como fazer um realismo, vocês conseguem ter essa percepção de que a sombra existe ali. A mesma coisa é a casa, a foto da casa. Aqui é o segundo exemplo que eu reservei. Gente, não tem nenhum traço delimitando. Não existe uma linha, que nem é o que a gente vai ver na aula de hoje. Não existe uma linha fazendo contorno e dizendo, olha, dentro dessa parte a casa é branca. Gente, nessa foto, o céu está branco e a casa é completamente branca. A casa só não é branca que tem ali num cantinho, tem um combo de fios ali, que ele está meio assim isentado. Mas a casa é toda branca. E vocês conseguem saber que a casa é branca, mesmo que vários locais estejam com sombra. E por que vocês conseguem entender que é uma casa, que vocês estão tendo a visão de baixo para cima, que provavelmente aquela parte de cima, ela é um segundo andar, que naquela sacada tem uns quadradinhos de lado. Vocês conseguem perceber tudo isso. Por quê? O olho de vocês sabe ler a sombra. Ele sabe ler intuitivamente a sombra. E o que vocês vão precisar dentro da tatuagem? Perceber a sombra. Aprender a perceber o que é uma sombra e onde colocá-la da maneira correta. Por quê? Ler sombra vocês já sabem. Vocês só não tinham percebido até então. Agora que vocês estão percebendo, agora que vocês estão tomando consciência de que vocês já vêm com isso embutido, porque você sabe, Lohane, o seu olho sabe entender o que é uma sombra. Ele sabe que se está mais escuro, é porque provavelmente essa coisa está mais no fundo. Que nem ali a sacada. Vocês sabem que tem a sacada e tem a parte de dentro da sacada. Por que vocês entendem que existe a parte de dentro? Porque está mais escuro para dentro. Tudo que está mais escuro tende a estar mais profundo. Entendeu? Então vocês entendem que aquela parte está mais profunda porque está mais escura. E a partir do momento que vocês têm essa noção de que o que está mais para trás, o que está mais profundo, está mais escuro, vocês já têm essa noção de sombra. Você só tem que aprender a aplicar ela da maneira correta na tatuagem. É isso que eu quero que vocês entendam, compreendam. Eu quero facilitar na cabeça de vocês que não é o bicho de sete cabeças que vocês pensam que é. Que é mais fácil de entender do que vocês pensam. só faltou alguém chegar para vocês e dizer a maneira que vocês têm que fazer para perceber como fazer a coisa certa, como eu estou fazendo agora com vocês. Estou fazendo vocês criarem, adquirirem a noção de que sim, vocês são capazes de ler a sombra. Certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.